Palmares na cozinha pro ar, de milho e carro, né? Canela no fogão, água, fervendo pro café. Moendo, moendo, cana queimando, lenha cheia ou poquinha. Palmares é gostoso, é melhor, é mais café. Café Palmares. Simplesmente café. Olá, quer encher o carrinho e pagar muito mais barato, com muito mais facilidade? Venha pro RE Mercado. E quem vai dar dicas bacanas pra você comprar no RE Mercado é a minha querida amiga, Emília. Tudo bem, Emília? Olá, tudo bem, gente? Então, comprar aqui no RE Mercado é bom demais. Você pode parcelar suas compras em até três vezes. Aceitamos todos os cartões de crédito, sem exceções. Aceitamos os tickets de refeição, alimentação, restaurante. E você pode também estar adquirindo nosso cartão Super Compras, que é fácil, fácil de você adquiri-lo. Basta você vir acompanhado com documentos originais, que nós faremos o seu cartão na hora. E você pode também parcelar suas compras em até três vezes com o nosso cartão Super Compras. Não perca tempo, corra já e faça o seu cartão aqui do RE Mercado. Então, Emília, e a entrega e a variedade de produtos? É, isso aí, gente. A entrega é totalmente grátis. Vem até a nossa recepção e confira os bairros. Nós temos também uma variedade maravilhosa. Nós temos o nosso hortifruti, onde você vai encontrar frutas, legumes, verduras, tudo fresquinho. Temos também o nosso açougue, carnes frescas de ótima procedência. Além do nosso encarte, você vai encontrar promoções todos os dias. Vem até o RE Mercado. Será um prazer o RE Mercado receber sua família aqui conosco. Então, meu amigo, depois de tantas dicas maravilhosas para você, está esperando o quê? Venha para o RE Mercado você também. Faça economia de verdade aqui no RE Mercado. Vem para cá! Cão Sentado Materiais de Construção chegou para fazer a diferença. Aqui em Duas Pedras, em Frente Águas de Nova Friburgo, o melhor estoque, o melhor preço, a melhor condição. Você encontra aqui Cão Sentado Materiais de Construção. Venha conhecer as ofertas, venha conhecer comigo. Vem, vem! Cão Sentado Materiais de Construção, Avenida Antônio Mário de Azevedo, número 508, em Duas Pedras. Telefone 2529-3359. Vem para cá! Quer encher o seu tanque com combustível de qualidade e pagar muito mais barato? Vem para o posto Elg. Você vai me perguntar por que é mais barato? Porque vende muito mais. Por vender muito mais, vende mais barato. Vem para o posto Elg você também. Um aqui no Barre Ipú, em direção a Muri, logo após a fábrica Ipú, na estrada Friburgo-Bom Jardim, na entrada de banquete. Como prometido, eu estou aqui em Correio Dantas para mostrar para você o novo posto da Elg. Combustível. Para facilitar a tua vida com combustível de qualidade, com preço muito pequenininho. Vem conhecer aqui em Correio Dantas o novo posto da Elg. Vem, vem, irmão! E aí, Guilherme, qual o segredo de vender o combustível tão mais barato? Valdinho, nosso caso aqui não tem segredo da nossa empresa. Nós somos caminhões próprios e a gente ganha na compra do produto para fornecer o melhor preço para os nossos clientes. Beleza, parabéns, irmão! Obrigado, Valdinho! Show! Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e o melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. Trevi Class, a sua loja masculina em olaria. Terno a partir de R$ 179. É isso mesmo, terno a partir de R$ 179. Camisa polo a partir de R$ 39. Calça jeans a partir de R$ 69. Casaco de couro sintético a partir de R$ 299. Linha completa de acessórios. Sapatos, cintos, carteiras, gravatas e muito mais. Temos tamanhos especiais. Trevi Class, a sua loja masculina com bom gosto e os melhores preços. É em olaria. Toda loja em até 5x sem juros, exceto mercadoria em promoção. Aceitamos todos os cartões. Trevi Class, em olaria. Ao lado do Banco Itaú, em frente ao Shopping Roseral. Telefone 998714587. Vítor e Evandro esperam por você. Atenção amigos confeccionistas. A Comercial Texto tem tudo para a sua confecção. As melhores marcas com condições especiais para você. Tecidos, rendas, bordados, fios, linhas, aviamentos em geral. Tudo, mas tudo mesmo, você encontra aqui na Comercial Texto. Com atendimento super diferenciado. Parcelamos no cartão de crédito sem juros. Entregamos na sua confecção. É só pedir pelo WhatsApp 022-98813-4956. Comercial Texto faz a diferença. Rua Raul Veiga, número 200, Olaria, Nova Friburgo. Telefones 022-2523-2347-2523-4500. Vem pra cá! Costelão e picanha do Cônigo. Quer comer bem? Quer ser bem atendido e pagar muito mais barato? Vem e traga a sua família para o Costelão do Cônigo. A melhor costela de toda a região. Preparada com carinho para você degustar com o maior prazer. Super promoção. Tábua de costela mista somente R$ 63,99 à vista. Atendemos delíveres pelos telefones 2522-4419 e 99609-3661. Costelão e picanha do Cônigo. Ambiente familiar. Costelão e picanha do Cônigo faz a diferença. Rua Romão de Aguilhera Campos, 142, em Olaria. Alexandre e equipe esperam por você. Vem pra cá! Autopeças Califórnia faz aniversário e comemora com super promoções. Imperdível! Kit e embreagem de Uno, Palio, Siena, 8 válvulas. Somente R$ 209,00 à vista. Festival de preços baixos em bateria. Anote aí. Bateria Zeta 60A. A base de troca por apenas R$ 219,00 à vista. Bateria LA 60A. Dois anos de garantia. Base de troca somente R$ 325,00 à vista. Baterias Moura 60A. A base de troca em super promoção por apenas R$ 309,00. É isso mesmo, R$ 309,00. Troca de óleo de excelência. Comprando óleo na loja, a troca do óleo é de graça. Aceitamos todos os cartões. Peças acessórios. A entrega é grátis e rápida. Auto Peças Califórnia. Rua Júlio Alves de Amorim. 262 Jardim Califórnia. Conselheiros. Telefones 2527-5137-2527-2708. Auto Peças Califórnia faz aniversário. E quem ganha um presente é você. Vem pra cá. Na Gold Car você já sabe. Só aqui tem uma grande variedade de carros, motos e utilitários. Seminovos e de coleção. É o maior fátil da região. O seu próximo carro está na Gold Car. E ainda tem ofertas exclusivas no nosso site. Acesse goldcarveículos.com Escolha sua marca e modelo preferido e agende sua visita. Gold Car. Estrada Friburgo-Terezópolis, quilômetro 18,5. Próximo a Queijaria Escola. 99839-3738. As óticas Pottini esquentam o seu inverno com descontos de até 50% em toda a loja. Venha conferir nossos lançamentos. Óculos a partir de R$ 90,00. Temos a maior variedade em armações da região. Então, aproveite e marque o seu exame de vista em dois endereços perto de você. Antiga Rua São João e ao lado das lojas americanas no centro de Friburgo. Óticas Pottini. Mania de vender barato. Fala pessoal. Nós estamos aqui na Nova Mix Prado. Pra falar com vocês que aqui você encontra de tudo. Pra sua festa. Você quer fazer aulas de culinária. Aqui nós temos também. Em todas as nossas lojas você encontra tudo pra festa. Confeitaria, panificação. Você que tem pizzaria em casa. Aqui você encontra caixas, maionese, ketchup. Aqui você encontra de tudo. No momento que o nosso país vive. Nós precisamos buscar uma renda extra. Aqui na Nova Mix você tem tudo para encontrar isso. Você consegue toda a matéria-prima. As embalagens. Temos o centro técnico. Você consegue desenvolver o que você já aprendeu em casa. Aprender coisas novas. Receitas. E muito mais. E a merenda de colher do seu filho você também encontra aqui com preço espetacular. Preço baixíssimo. E a maior variedade do mercado. Aqui em Nova Friburgo nós temos três lojas. Uma aqui no Prado, no centro e uma em Olaria. No Rio de Janeiro nós temos duas lojas. Uma em Campinho e uma em Nilopes. Vem pra Nova Mix. Um mundo de oportunidades. Olá. Estou aqui hoje para apresentar a vocês uma novidade em Nova Friburgo. Uma loja exclusiva de moda plus size. Bela Plus. Aqui situada em Olaria. Em dois endereços. E também no bairro de Conselheiro Paulino. Você que está à procura de moda plus size. Com preço legal, com novidades exclusivas. Na nossa loja você encontra. Preço e qualidade. Trabalhamos com todos os tipos de cartões. E crediário próprio para melhor atendê-lo. Venha conhecer a nossa loja com exclusividade dos modelos. E também um ótimo preço. Temos peças de GG até o tamanho 54. Bela Plus. A moda que veste uma grande mulher. Aprender instrumentos musicais traz muitos benefícios para a vida. É excelente para relaxar. Afasta a solidão. E melhora o convívio social. Seja instrumento de corda, de sopro, de teclas. Você escolhe o que existe de melhor na Free Música. Instrumentos musicais. E faz o som para curtir sua vida. Free Música. Rua Albertino Quadro Gama 114. Conselheiro Paulino. 3066-1992. A partir de agora, a Nova TV Canal 14 apresenta o programa Deus é Fiel com Osvaldinho. Boa tarde, povo de Deus. Aleluia. Hoje é dia de oração, irmão. Dia de transformação. Oração de Daniel. Aleluia. Aleluia. Pela manhã, quando o crente se levanta, ele dobra o seu joelho e vai orar. E prossegue tendo um dia abençoado, com os anjos ao seu lado, que está sempre ali guardado. Ao meio-dia. Ao meio-dia e à tarde também ora, Deus atende esse humilde cristão. Se você tem oração. Se você tem orado, assim como Daniel, desse anjo lá do céu, com a vitória pra te dar. Se você tem orar. 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 E a tarde também orar. E Deus atende esse humilde cristão. E em dia, Deus atende? E em dia, eu não gosto. E em dia, eu não gosto com a resposta. Essa é a prova. Que Deus ouviu a tua oração. Se você tem orar. Se você tem orar. Assim como Daniel, desse anjo lá do céu, com a vitória pra te dar. Se você tem orar. Se você tem orar. Se você tem orar. Deus atende o teu pedido. Interpreta o seu gemido, quando sobe para o céu. Interpreta o seu gemido, quando sobe para o céu. Interpreta o seu gemido, quando sobe para o céu. Interpreta o seu gemido, quando sobe para o céu. Interpreta o seu gemido, quando sobe para o céu. Boa tarde, povo de Deus. Estamos começando mais um programa Deus é Fiel. Aqui na Nova TV, no canal 14, na telinha da Nova TV. Pra abençoar a minha vida, creio, vai abençoar a tua vida também. E olha só, eu gostaria de fazer um propósito contigo. E você vai pegar o seu celular. Você fica o dia inteiro no celular mandando mensagem. Bom dia, boa tarde, eu te amo. Então, você vai passar dez mensagens. Pra dez pessoas que no seu entender, esteja precisando receber de Deus. E peça para se ligar aqui na telinha da Nova TV, no canal 14. Porque hoje, hoje, eu creio assim, Deus vai falar no coração dessa pessoa. Através da palavra, através de um louvor. Se você crer, faça a sua missão, através do seu celular. Diz assim, olha fulano, eu amo muito a tua vida. E Deus tem um propósito pra você, hoje, na tua vida. Se ligue na telinha da Nova TV, no canal 14. Depois que você fizer isso tudo, você vai passar uma mensagem de voz pro meu WhatsApp, que tá aí na sua telinha. E no final do programa, eu quero sortear pra você, vale combustível do Posto Elg. Posto Elg, que vende combustível muito mais barato, combustível de qualidade. Você quer fazer economia de verdade? Posto Elg, nós vamos estar sorteando, vale combustível. Vamos estar sorteando pra você também, vale compras do RE Mercado. RE Mercado, que você pode pagar suas compras em até três vezes, sem juros, com um cartão RE. E o RE ainda entrega suas compras em casa. Quer economia de verdade? Vai pro RE Mercado. Levanta aí, DJ! É maravilhoso, é poderoso, glorioso, príncipe da paz. Olha só, hoje é dia, chegou o grande dia que a gente anunciou durante o mês todo, da palestra do pastor Cláudio Duarte. Hoje, a partir das oito horas da noite, aqui no ginásio do Friburguense Atlético Clube. Então, se você ainda não adquiriu o seu ingresso, ainda dá tempo de você ir na SAF. Ou se não, você vai ter que comprar na hora, beleza? Mas não fique fora, porque realmente é um pastor cheio da graça. Porque ele edifica a vida falando de casais, falando de relacionamento. Se você não conhece, não perca tempo, chama todos os seus amigos, chama a tua família. E vamos pro ginásio, vamos estar lá juntos pra assistir essa grande palestra do pastor Cláudio Duarte. Fala, Patrick! Fala, DJ Petri, não levanta aí! A Marilene tá aqui hoje com a irmã dela, como é que é o nome dela? Oi? Gilda! Então, elas vão cantar aqui também, elas vão cantar. Olha, tão ligando não, eu peço a você que não ligue. Faça uma mensagem de voz, eu vou colocar a sua mensagem aqui ao vivo, você vai poder mandar o teu recado. Eu só não consigo atender a sua ligação, amém? Então, passe a mensagem de voz e nós vamos estar juntos aqui pra abençoar a tua vida através de você botar a mensagem aqui. Faça o seu pedido de oração, irmão, faça o seu pedido de louvor. Hoje nós vamos fazer louvores aqui, muito legal, porque o Reinaldo, Reinaldo, está aqui com a tua viola. E olha, Deus colocou no meu coração essa semana de falar um pouco do testemunho do irmão Oswaldinho. Pra você que... Sabe o que que acontece? Eu falo muito aqui que apontar as pessoas, julgar é tão fácil, né cara? Tão fácil. E eu falo muito quando você aponta pra alguém, quando você aponta um dedo pra alguém, tem três dedos apontando pra você. Amém ou não amém? Então, tem muitas pessoas que às vezes falam assim, Ih, Oswaldinho, Oswaldinho não é crente nada. Cara, eu não sou crente, eu sou cristão. Eu sigo a palavra de Deus, cara. O meu manual de instrução é a Bíblia Sagrada. E quando eu, quando eu, eu, me converti, ninguém pregou do evangelho pra mim não, meu irmão. Foi Deus que tocou no meu coração através do acidente daquele carro na Imperatriz, que morreram duas pessoas, que foram parar pessoas no hospital e Deus me deu o livramento. E eu parei de cantar forró e eu consagrei realmente a minha vida a Jesus. Você acha que eu estou aqui fazendo gênero? Você acha que eu estou aqui na televisão pra aparecer? Eu não preciso, irmão. Isso eu tinha muito, até mais, no mundo secular. Mas hoje eu faço de excelência e faço de todo coração. Então, hoje eu quero contar, o Reinaldo vai estar aqui, tocando violão, eu quero cantar um louvor que tocou no profundo do meu coração num dia da minha conversão, num dia que eu levantei a mão pra Jesus, num dia que eu falei assim, Senhor, eu fiz de tudo e não consegui nada. Hoje eu entrego a minha vida ao Senhor e seja feito o teu querer, a tua vontade na minha vida. E desde então, meu irmão, eu tenho paz no meu coração. Eu estou aqui falando de Jesus pra você com experiência própria do que Deus fez na minha vida. Às vezes você liga a televisão, você liga o rádio e você vê tantas pessoas falar de Deus e você fala falando de Jesus e às vezes você não tem paciência, né, cara? Pra ouvir a verdade sobre a nossa vida. Mas o que eu gostaria de compartilhar com você hoje é a alegria de estar na presença de Jesus. É a alegria de estar na presença de Deus. Eu quero compartilhar contigo, cara. De verdade. Do fundo do meu coração, porque essa semana Deus colocou isso no meu coração. Eu quero compartilhar contigo e contar um pouquinho da história o que o inimigo fez para que eu não transformasse a minha vida. Mas Deus foi poderoso e pegou e me fez um vaso novo. Você crê nisso? Então você aguarde aí que daqui a pouquinho nós vamos falar bastante desse testemunho. Levanta aí, meu querido DJ Pedrilo. Tenho louvor. Eu não poderia deixar de cantar hoje. Não poderia deixar de cantar hoje. Eu tô vendendo bastante CDs. A igreja onde que eu vou, graças a Deus, Deus tem abençoado que as pessoas estão gostando do CD. Mas esse louvor, hoje eu toquei na Rádio Friburgo, no programa nosso que nós temos na Rádio Friburgo. E o que a gente ouviu de mensagem no Facebook, o que a gente ouviu de mensagem no celular, no WhatsApp, é tremendo e pediu que eu cantasse aqui hoje. Eu vou cantar esse louvor e compartilhar contigo. DJ, solta o som aí, meu irmão. Vai lá pra Lucido, três irmãos. Essa galera de você, meu. Recebe que é de Deus. Porque pregaste as rosas E não mostraste os espinhos Quando vierem as provas O cristão deixa o caminho Quem sai busca de flores Onde não tem Acaba encontrando as dores E os espinhos também Prega a dores De rosas Pregue os espinhos também Pregue que Deus é erro Deus é amor Mas é justiça também Porque a fé sem as obras também Nenhum valor ela tem Prega a dores Prega a dores De rosas Pregue os espinhos também Pregue que Deus é amor Pregue que Deus tem amor Deus tem amor Mas é justiça também Porque a fé sem as obras pra ter Nenhum valor Nenhum valor ela tem Se não houver Se não houver santidade O cristão jamais verá Deus Pastor que usa cajado Ao conduzir as ovelhas Prega a dores Será bem recompensado Será bem recompensado Quando ao Senhor devolvê-la Prega a dores Prega a dores De rosas Pregue os espinhos também Pregue que Deus é amor Deus é amor Mas é justiça também Porque a fé sem as obras Nenhum valor Porque a fé sem as obras pra ter Porque a fé sem as sombras pra Deus, nem o valor ela tem. Pregadores de rosa, sabe o que acontece? Em nome de Jesus, né Reinaldo? As pessoas pregam muita facilidade. Hoje assim ó, vem assistir nesse dia tal, o culto da prosperidade. A prosperidade, rapaz, é espiritual, rapaz. Não adianta você ser próximo, você ter dinheiro, você ter tudo. Se você não tem a paz espiritual, se você não tem Deus no teu coração. Se você não busca Deus em espírito, em verdade, não adianta valores materiais. Tem um, eu não vou falar o nome dele, é um chefe de estado, que foi governador. E eu vi uma pregação dele, que ele falou assim, Oswaldinho, eu já fui em vários funerais pelo mundo todo, de presidente, disso, daquilo. E eu já vi de tudo, já vi de tudo. A única coisa que eu não vi é o caixão ir na frente e um caminhão de dinheiro atrás, de joias. Amém ou não amém? Então, às vezes, a gente prioriza muito. Hoje uma pessoa me passou um áudio e falou assim, Ah, e fui conversando, falou assim, Eu queria tanto vender meu carro para começar a construir minha casa, Mas eu gosto tanto do meu carro, eu amo tanto do meu carro. Você entende, não? Se apegam demais, a gente se apega a gente, nós, eu estou falando de mim também. A gente se apega muitas vezes em valores materiais, sabe? Aquilo que o tempo conrói, que o tempo destrói. E a gente não se pega a Deus que é eterno. A gente não se pega a Deus que nos deu o sopro da vida. A gente tem tempo para tudo, cara, para tudo. A gente tem tempo para ir na manicure, para cortar o cabelo, para bater um papo com um amigo, para ir na casa. Mas a gente, às vezes, não tem tempo para orar. A gente não tem tempo, principalmente, para agradecer a Deus. O sentimento de gratidão nobre. Porque João 3,16 diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. E eu falo muito aqui de gratidão. Qual a nossa gratidão, irmão? Qual a nossa gratidão para Deus? Se quando chovisca, se quando chove, você... Não vou na igreja porque está chovendo. Mas quando tem um churrasco, você arruma um guarda-chuva, meu irmão. Amém ou não amém? Por que eu estou falando isso? E quando eu falo essas coisas, eu não estou falando para você, eu estou falando para mim também. Eu me incluo nisso. Mas o que eu quero dizer, é que nós precisamos, a partir de hoje, a partir da vida que a gente esteja vivendo, que nós possamos fazer uma grande reflexão no que nós temos dado para Deus. No Salmo 16, no versículo 12, diz assim, Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem-me feito. O que você tem feito para Deus? O que você tem dado para Deus por tudo que Ele tem te feito? Deus nos deu uma família linda, cara. Nos deu o dom da vida. Nos dá o prover todos os dias. O que falta para você? E você e eu? O que nós temos dado para Deus em troca? Qual é o tempo, pelo menos, disponível para a gente se colocar de joelho e agradecer a Deus? Cara, que hoje possa ser um dia assim, de uma grande reflexão, sobre a minha vida, sobre a tua vida, do que nós podemos fazer mais para Deus? Um ser maravilhoso. Porque às vezes é assim, cara. Eu não sei se é Marilene, Reinaldo. É assim, olha só. Deus e Oswaldinho. Aí as coisas começam a ficar ruim, tu fala assim, poxa, Deus me esqueceu. Não é não, cara. Deus continua Deus aqui. A gente é que vai se afastando de Deus. Sabe, conforme você vai se afastando, cara, eu imagino que ele deve sentir uma tristeza imensa. Caraca, como foi a vida do filho pródigo que pediu a parte dele na herança, que vendeu tudo e gastou tudo com prostituição, com coisas banais. E depois ele teve que compartilhar a comida dos porcos. aí ele começou a dar valor no que ele tinha lá com o pai dele. Às vezes é assim, cara. Às vezes a gente toma na cabeça porque a gente não não raciocina direito, porque a gente não cai em si. Por isso que hoje, para a gente evitar que a gente tome na cabeça amanhã, vamos voltar mais os nossos pensamentos para Deus. Principalmente no sentido de gratidão, rapaz. De falar assim, Deus, Tu é misericordioso, cara. E não é porque um dia eu levantei a mão no altar da igreja e consagrei a minha vida a Jesus, que basta. Eu consagro a minha vida a Jesus todos os dias. Senhor, vai na frente de tudo aquilo que eu fizer. Me dê sabedoria. Senhor, abre porta aonde que tem que abrir e fecha aonde que não é. Sabe por quê? Às vezes, a gente tem o nosso querer. Mas o querer para a minha vida, o querer para a sua vida, não é o querer de Deus para mim e para a sua vida. Às vezes, a gente quer uma coisa e Deus tem algo muito maior que nos surpreende, cara. Bicho, deixa eu te falar uma coisa. Eu cantei forró há 22 anos. Eu fiz sucesso. Eu gravei pela Sony, cara. Eu tinha filas de pessoas pedindo autógrafo. E eu achei que aquilo ali era tudo. Deus tinha reservado o dia da minha transformação para que hoje eu tivesse aquela prosperidade que eu te falei no início, a prosperidade espiritual. Hoje eu reconheço Deus soberano sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa. E quando a gente convida Jesus para vir na nossa casa, para vir na nossa vida, não é para que ele faça uma visita, meu irmão. É para que ele faça morada na minha vida, que ele faça morada na minha casa, que ele faça morada na sua vida, que ele faça morada na sua casa. Você entendeu? Reflete sobre isso. Levanta aí, DJ! Eu quero chamar ele. Eu quero chamar ele. Deixa eu pegar o microfone primeiro porque hoje eu não tenho o hold. O hold. Então, isso, corta para aquela lá. Deixa eu... Ligar esse microfone aqui. E eu vou chamar ele. Sabe o que acontece, cara? A obra de Deus, ela é feita com afinco. Ela é feita com amor. E esse camarada, olha só, ele bota a caixinha de som dele na feira, ele fala de Deus na feira. Às vezes, tem uma opção de gente dispersa que passa e não dá valor. Mas uma alma que for tocada através da pregação, ele faz a obra. Não só na feira, mas também na rodoviária. Por isso que ele está sempre aqui, porque é um homem de Deus. Meu querido Francisco Erdi, vem pra cá, Barão! Vamos, DJ! Capricha, abre a mala, solta o som. Não só na feira, o amor. Quando quer. Tem uma vez quexa a letra de Deus, quando possam lors. Tudo que seja o céu, quando consiga o amor. Vejo esse sangue lá vai, com roupas que vão avançar Os pecados, os filhos, os filhos, os filhos Algo mais que a neve, algo mais que a neve De nosso sangue lá vai, com o reitado do chão Como é que o morro da coruia, com a neve, algo mais que a neve A pátria profunda alcançar, que virá Em essas águias pura, para o mar é o pecado A pátria profunda alcançar, que virá A pátria profunda alcançar, que virá Se sangue lá vai, com o reitado do chão A pátria profunda alcançar, que virá A pátria profunda alcançar, que virá A pátria profunda alcançar, que virá Que lindo Você cantou porque você sabe que eu amo esse louvor Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais alvo que a neve serei É lindo demais, cara! Francisco, mais uma vez Eu me torno redundante de falar Mas é legal que fale, que seja repetitivo Te parabenizar pela grande obra que você faz, cara Disponibilizar, de ficar no ar livre Falando da palavra de Deus Você está cumprindo exatamente o que Jesus determinou E de pregar o evangelho a toda criatura Cara, se a pessoa receber Recebeu, se não receber A salvação é individual, amém ou não amém? Eu quero mandar um grande abraço O nosso amigo Mazinho do Táxi de Olaria Ele me viu na televisão Aí falou, quando você estiver lá, você manda um abraço pra mim Eu estou mandando um grande abraço pra todos os meus amigos E esses que não são meus amigos Que podem se tornar meus amigos também Porque Davi, quando ele fez a festa, ele não chamou os amigos Chamou os inimigos para que se tornassem amigos dele E eu estou fazendo o mesmo que nem Davi fez Amém, cara Mazinho, um grande abraço, cara Eu tenho um carinho e respeito muito grande por você Muito obrigado Eu quero agradecer de uma forma geral O carinho das pessoas, né, cara Porque a gente passa na rua E as crianças A Raninha, rapaz Tive agora, eu estava vindo pra TV A hora que eu estava entrando no carro A Raninha, eu falei Mãe de fotinho, eu te amo Aí eu quero te falar pra você Raninha Eu te amo muito também Você é linda Você mora no meu coração Daqui a pouco eu vou fazer o louvor que eu te falei aqui Junto com meu querido Reinaldo Francisco Seguinte, seguinte Amanhã você vai pra feira Amanhã vai pra feira Fala aí, fala aí no microfone Amanhã eu estarei na feira de olaria Pregando a palavra Não estou pregando pra aquelas lojas Eu estou pregando pras pessoas Que se encontram andando na feira E que todos eles possam um dia eu encontrar Com cada um deles na igreja E pode agradecer Não a minha pessoa Mas sim o poder que Deus tem Pra tocar na vida de cada um deles E vende o nosso CD Se você quiser comprar o CD do irmão Evaldinho Procure o Francisco lá Você vai estar tocando lá E você fala assim Esse cara lindo que está cantando Com essa voz linda Aí sou eu Sou eu mesmo É eu besta É eu a besta Compre o nosso CD Fala Fala aí Fala aí Eu tenho que pegar mais CD Aí ele tem que pegar Então fala Não fala ao vivo Você tem o que? Você falou Você tem que o que? Eu tenho que pegar mais CD Com o nosso amigo aqui Porque o pessoal Porque já vendeu tudo Estão me procurando E outra Sem o CD dele Eu não consigo fazer O meu trabalho completo Cara Eu tenho que ter mais CD E outras De mais cantores também Porque o CD É que anima O meu ar livre O CD É o seguinte É pra chamar as pessoas Pra perto Não pra expulsar Pra longe E quando as pessoas Chegam pra perto Eles vão ouvir a palavra E quando eles ouvem a palavra Eles podem procurar uma igreja Nós temos 27 congregações Espalhadas ao redor De Nova Friburgo A sede de Olaria Esses que passam perto De alguma delas Possam entrar Numa igreja dessas E possam dizer Esse aí É aquele irmão Que faz o ar livre Na rodoviária E outra O meu pastor É o pastor José Gomes da Silva Sede de Olaria Rua Raul Veiga 63 Quem estiver me ouvindo Neste momento Amanhã o culto É às 7 horas Da tarde E possa entrar Pelaquelas portas Tem um porteiro lá Pra te receber E ele vai falar Seja bem-vindo E volta sempre Em nome de Jesus Vamos trocar esse microfone aqui Daqui a pouco você volta Levanta aí E ainda que vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus Deus quer você sorrir Meu irmão Eu quero anunciar aqui Rapaz O aniversário O meu querido Presbítero Louviz Ele me chama sempre Pra almoçar Mas nunca tem almoço A Valéria ainda vai fazer almoço Aí não dá pra me esperar Brincadeira Louviz Eu amo a tua vida A Valéria O inteligente evangelista Louviz Convido os irmãos Pra ir em Dona Mariana Se você não conhece Cara é um lugar lindo Dona Mariana É o 11º aniversário Do templo lá de Mariana A comemoração vai ser Dias 14 Às 19h30 Dia 15 E dia 16 Às 19h30 A presença do pastor Ednei Do pastor Vanderlei Do pastor Enéas Além de receber O apoio daquela comunidade bacana Lá de Mariana Onde que eu já tive a oportunidade De estar lá Cantando no jantar Foi lindo demais Lindo demais Eu ia falar numa coisa Ah sim Sim Tem um louvor Que eu não sei Se eu achar o playback Eu canto Mas me passaram a mensagem Que tem um monte de mensagem Fala nisso Deixa eu passar umas mensagens aqui Deixa eu passar aqui Deixa eu ver aqui Sabe porque senão Depois acumula E a gente não fala Mas pediram a música Do Regis Danese Você conhece não? Entra na minha casa Entra na minha vida Aqui Beleza A Lucimara Está ligadinha No nosso programa A Denise Está ligadinha O irmão Joelio Que ia estar aqui hoje Mas não deu pra vir Que está passando mal A O Antônio Está ligadinho O Rominho O Tiaguinho O Ricardo Reis Agora secretário de turismo Você viu? Ricardo Reis que esteve aqui Batendo papo Câmera 18 Câmera 19 Agora ele é secretário de turismo De Nova Friburgo O Renato Nogueira O Renato Nogueira O Wagner Da Vega Todo mundo ligadinho aqui Tem um áudio aqui? Vamos passar um áudio aqui então Oi Oswaldinho Boa tarde Estamos ligadinhos Coloca a gente no sorteio Eu coloco Então fala aí Ligadores de rosas Para que Deus é amor Deus é amor Também Existe o salm Porque oferecem as obras Para Deus Nem o valor Ela tem Que gracinha Que gracinha Cara Que bacana O irmão Joélio Diz assim O irmão Joélio Ia vir hoje Não veio Então Ele diz assim Oswaldinho Você é uma benção na minha vida Ora por mim Te amo Estou passando um deserto Meu amado E como você disse As pessoas só sabem Tocar, preparar Sem saber o que estou passando Mas você é meu irmão Então fala aí Joélio Um abraço aí Oswaldinho Um bom programa Para você Tá bom? Manda um abraço aí Para minha mãe Helena Que está te vendo Tá bom meu amado Você mais uma vez Me perdoa aí Porque eu não pude ir Tá bom? Mas com certeza Vou voltar ativo aí Beleza Joélio Olha Nós vamos estar orando No final do programa Nós vamos estar aqui Levantando um clamor Por todas as pessoas Que estão enfermas Sabe? E eu queria mandar Um grande abraço Cara Eles devem estar No Facebook Em São Paulo Antes de mandar Esse abraço Eu quero mandar um abraço Pessoal de Rio das Ostras Do bairro Âncora O pessoal de Além Paraíba Da Igreja Metodista A Tânia de Sumidouro Tá sempre ligadinho Nosso programa Passando mensagem Mas eu queria falar Para a família Do Bené Meu querido Bené Foi na sexta-feira passada Eu fiquei quase umas duas horas Conversando com o Bené O qual eu tinha muito carinho E ele por mim também E a gente conversou sobre tudo Sobre música Ele foi músico do Ovelha Trabalhou com o Gerri Adriani E a gente fez uma grande amizade E ele também se converteu Quando foi na segunda-feira Ele infartou e faleceu Eu quero estender Eu quero estender Meus sentimentos De pesar A toda a família Do Bené Aos amigos As pessoas Que ele era um cara Muito querido E dizer que o meu coração Ficou muito apertadinho Quando eu soube Porque eu tinha conversado Com ele na sexta-feira Quando foi na segunda Ele faleceu em São Paulo Eu não tive a oportunidade De estar junto Mas liguei para a esposa dele Para a família Que Deus conforte o coração De vocês Eu tenho certeza Que agora ele está lá Junto do pai Olhando para baixo E rindo da obra Que a gente está fazendo De felicidade Que Deus abençoe Estamos embalados Nesse mesmo sentimento De perda Tá bom? Vamos lá Então eu vou fazer o seguinte Rapaz É o seguinte Eu vou fazer um intervalo comercial Que eu vou tomar uma água 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 mineral Água, água, água Mineral Mineral Nós vamos tomar uma água mineral E a gente vai voltar Preste atenção Vai passando a tua mensagem Meu WhatsApp está aí na telinha Eu quero no final do programa Te abençoar com Vale Combustível Ou com Vale Compras Do R.E. Mercado Mas aqui Deus colocou no meu coração E hoje eu estou com uma inspiração Muito legal Eu estou com uma unção Muito legal Para falar de Deus Aqui hoje Então aguarde Logo depois dos comerciais Eu quero falar aqui Do dia da minha conversão O Francisco falou Do CD que ele vende Um dos maiores louvores Que a gente É solicitado Quando a gente vai na igreja É aquele louvor Do Zezé de Camargo Que diz assim Num dia em que aceitei Jesus Meu pastor me disse Filho vem cá Botou a mão na minha cabeça E com muita unção Começou a orar Profetizou na minha vida Que um grande milagre Ia acontecer Ele me disse assim Meu filho Se prepare Que Deus vai usar você E está usando Depois dos comerciais Eu volto com o testemunho Maravilhoso Segura aí que eu já volto Pegue 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 A mão de Deus Entregue a sua vida Ele Ele cuida Dos passos seus Palmares na cozinha, pro ar de milho e carro, né? Canela no fogão, água, fervendo pro café Moendo, moendo, cana queimando, lenha cheia ou poquinha Palmares é gostoso, é melhor, é mais café Café Palmares, simplesmente café Olá, quer encher o carrinho e pagar muito mais barato, com muito mais facilidade? Venha pro RE Mercado E quem vai dar dicas bacanas pra você comprar no RE Mercado É a minha querida amiga, Emília Tudo bem, Emília? Olá, tudo bem, gente? Então, comprar aqui no RE Mercado é bom demais Você pode parcelar suas compras em até 3 vezes Aceitamos todos os cartões de crédito, sem exceções Aceitamos o ticket de refeição, alimentação, restaurante E você pode também estar adquirindo nosso cartão Super Compras Que é fácil, fácil de você adquiri-lo Basta você vir acompanhado com documentos originais Que nós faremos o seu cartão na hora E você pode também parcelar suas compras em até 3 vezes com o nosso cartão Super Compras Não perca tempo, corra já e faça o seu cartão aqui do RE Mercado Então, Emília, e a entrega e a variedade de produtos? É isso aí, gente A entrega é totalmente grátis Vem até a nossa recepção e confira os bairros Nós temos também uma variedade maravilhosa Nós temos o nosso hortifruti Onde você vai encontrar frutas, legumes, verduras Tudo fresquinho Temos também o nosso açougue Carnes frescas de ótima procedência Além do nosso encarte, você vai encontrar promoções todos os dias Vem até o RE Mercado Será um prazer o RE Mercado receber a sua família aqui conosco Então, meu amigo, depois de tantas dicas maravilhosas pra você Tá esperando o quê? Venha pro RE Mercado você também Faça economia de verdade aqui no RE Mercado Vem pra cá! Cão sentado, material de construção Chegou pra fazer a diferença Aqui em Duas Pedras, em frente a Águas de Nova Friburgo O melhor estoque, o melhor preço, a melhor condição Você encontra aqui Cão sentado, material de construção Venha conhecer as ofertas Venha conhecer comigo Vem, vem! Cão sentado, material de construção Avenida Antônio Mário de Azevedo Número 508 Em Duas Pedras Telefone 2529-3359 Vem pra cá! Quer encher o seu tanque com combustível de qualidade e pagar muito mais barato? Vem pro Posto Elgue Você vai me perguntar, por que é mais barato? Porque vende muito mais Por vender muito mais, vende mais barato Vem pro Posto Elgue você também Um aqui no Barre Ipú Em direção a Muri, logo após a fábrica Ipú Na estrada Friburgo-Bom Jardim, na entrada de banquete Como prometido, eu estou aqui em Correio Dantas Para mostrar pra você O novo posto da Elgue Combustível Pra facilitar a tua vida Com combustível de qualidade Com preço muito pequenininho Vem conhecer aqui em Correio Dantas O novo posto da Elgue Vem, vem irmão! E aí Guilherme Qual o segredo de vender o combustível Tão mais barato? Valdinho, nosso caso aqui não tem segredo Nossa empresa, nós estamos caminhões próprios E a gente ganha na compra do produto Para fornecer o melhor preço para os nossos clientes Beleza, parabéns irmão Obrigado Valdinho Show! Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida A SAF está sempre perto de você São muitos anos de trabalho Conquistas e dedicação Para que você tenha sempre Segurança, comodidades e o melhor atendimento SAF, o seu amigo de todas as horas Trevi Class A sua loja masculina em olaria Terno a partir de 179 reais É isso mesmo Terno a partir de 179 reais Camisa polo a partir de 39 reais Calça jeans a partir de 69 reais Casaco de couro sintético a partir de 299 reais Linha completa de acessórios Sapatos, cintos, carteiras, gravatas e muito mais Temos tamanhos especiais Trevi Class A sua loja masculina com bom gosto E os melhores preços É em olaria Toda loja em até 5x sem juros Exceto mercadoria em promoção Aceitamos todos os cartões Trevi Class em olaria Ao lado do Banco Itaú Em frente ao Shopping Roseral Telefone 99871 4587 Vitor e Evandro esperam por você Atenção amigos confeccionistas A Comercial Texto tem tudo para a sua confecção As melhores marcas com condições especiais para você Tecidos, rendas, bordados, fios, linhas, aviamentos em geral Tudo, mas tudo mesmo você encontra aqui na Comercial Texto Com atendimento super diferenciado Parcelamos no cartão de crédito sem juros Entregamos na sua confecção É só pedir pelo WhatsApp 022-98813-4956 Comercial Texto faz a diferença Rua Raul Veiga, número 200, Olaria, Nova Friburgo Telefones 022-2523-2347 2523-4500 Vem pra cá! Costelão e picanha do Cônigo Quer comer bem? Quer ser bem atendido e pagar muito mais barato? Vem e traga a sua família para o Costelão do Cônigo A melhor costela de toda a região Preparada com carinho para você degustar com o maior prazer Super promoção Tábua de costela mista somente R$ 63,99 a vista Atendemos delíveres pelos telefones 2522-4419 e 99609-3661 Costelão e picanha do Cônigo Ambiente familiar Costelão e picanha do Cônigo faz a diferença Rua Romão de Aguilhera Campos 142 em Olaria Alexandre e equipe esperam por você Vem pra cá! Auto Peças Califórnia faz aniversário e comemora com super promoções Imperdível! Kit e embreagem de Uno, Palio, Siena, 8 válvulas Somente R$ 209,00 a vista Festival de Preços Baixo em Bateria Anote aí! Bateria Zeta 60 Amperes A base de troca por apenas R$ 219,00 a vista Bateria LA 60 Amperes Dois anos de garantia Base de troca somente R$ 325,00 a vista Bateria Moura 60 Amperes A base de troca em super promoção por apenas R$ 309,00 É isso mesmo R$ 309,00 Troca de óleo de excelência Comprando óleo na loja A troca do óleo é de graça Aceitamos todos os cartões Peças e acessórios A entrega é grátis e rápida Auto Peças Califórnia Rua Júlio Alves de Amorim 262 Jardim Califórnia Conselheiros Telefones 2527-5137 2527-2708 Auto Peças Califórnia Faz aniversário E quem ganha um presente é você Vem pra cá Na Goldcar você já sabe Só aqui tem uma grande variedade de carros, motos e utilitários Seminovos e de coleção É o maior fátio da região O seu próximo carro está na Goldcar E ainda tem ofertas exclusivas no nosso site Acesse goldcarveículos.com Escolha sua marca e modelo preferido E agende sua visita Goldcar Estrada Friburgo-Terezópolis Quilômetro 18,5 Próximo a Quijaria Escola 99839-3738 As óticas Potini Esquentam o seu inverno Com descontos de até 50% Em toda a loja Venha conferir nossos lançamentos Óculos a partir de 90 reais Temos a maior variedade em armações da região Aproveite e marque o seu exame de vista Em dois endereços perto de você Antiga Rua São João E ao lado das lojas americanas No centro de Friburgo Óticas Potini Mania de vender barato Fala pessoal Nós estamos aqui na Nova Mix Prado Para falar com vocês Que aqui você encontra de tudo Para a sua festa Você quer fazer aulas de culinária Aqui nós temos também Em todas as nossas lojas Você encontra tudo para a festa Confeitaria, panificação Você que tem pizzaria em casa Aqui você encontra caixas Maionese Ketchup Aqui você encontra de tudo No momento que o nosso país vive Nós precisamos buscar uma renda extra Aqui na Nova Mix você tem tudo para encontrar isso Você consegue toda a matéria-prima As embalagens Temos o centro técnico Você consegue desenvolver o que você já aprendeu em casa Aprender coisas novas Receitas e muito mais E a merenda de colher do seu filho Você também encontra aqui Com preço espetacular Preço baixíssimo E a maior variedade do mercado Aqui em Nova Friburgo Nós temos três lojas Uma aqui no Prado No centro E uma em Olaria No Rio de Janeiro Nós temos duas lojas Uma em Campinho E uma em Nilopes Vem para a Nova Mix Um mundo de oportunidades Olá Estou aqui hoje Para apresentar a vocês Uma novidade em Nova Friburgo Uma loja exclusiva de moda plus size Bela Plus Aqui situada em Olaria Em dois endereços E também no bairro de Conselheiro Paulino Você que está à procura de moda plus size Com preço legal Com novidades exclusivas Na nossa loja você encontra Preço e qualidade Trabalhamos com todos os tipos de cartões E crediário próprio Para melhor atendê-lo Venha conhecer a nossa loja Com exclusividade Dos modelos E também um ótimo preço Temos peças de GG Até o tamanho 54 Bela Plus A moda que veste Uma grande mulher Aprender instrumentos musicais Traz muitos benefícios para a vida É excelente para relaxar Afasta a solidão E melhora o convívio social Seja instrumento de corda De sopro De teclas Você escolhe o que existe de melhor Na Free Música Instrumentos musicais E faz o som Para curtir sua vida Free Música Rua Albertino Quadro Gama 114 Conselheiro Paulino 3066-1992 Pegue, pegue, pegue Pegue a mão de Deus Pegue, pegue, pegue Pegue a mão de Deus Pegue, pegue, pegue Pegue a mão de Deus Entregue a sua vida a Ele Ele cuida dos passos Cuida dos passos seus Eu quero mandar um recadinho Bem legal Pessoal lá do Froté Rapaz Lá é Como é que é Lá em cima É Granja do céu Fui lá essa semana Rapaz Todo mundo Oi Valdinho Tô assistindo você na televisão Oswaldinho Tô uma benção Legal Um grande beijo pra vocês A única coisa que eu sei É o seguinte irmão Eu posso não agradar Todo mundo Mas nem Deus agradou Todo mundo Mas que a gente faz O programa com amor Imenso no coração Isso cara É indiscutível Eu coloco muito amor Naquilo que eu faço Eu sou Sou muito centrado Naquilo que eu faço aqui E hoje cara Vem cá meu querido Reinaldo Primeiro fala aqui A paz do Senhor Jesus Seja bem vindo A paz do Senhor irmão Eu queria confessar Uma coisa pra você Confessar que eu tenho Um carinho Uma admiração enorme Por ti cara Pela tua simplicidade Sabe É assim Por você estar sempre disponível Pra fazer a obra de Deus Cara Quando eu falo com o Reinaldo Assim Louviz Ô Reinaldo Eu queria você ir no programa Eu falo assim Tô lá meu irmão Tô lá Eu tenho um compromisso Mas eu desmarco tudo E vou lá É assim mesmo que ele faz Cara Então eu quero te dizer assim Perante os nossos telespectadores Do carinho que eu tenho por você Pela tua amizade Da Zéria Tua esposa Abençoada Então cara Seja sempre bem vindo Aqui é a tua casa Eu queria ficar rico Pra contratar você Pra você ficar todo o programa Aqui tocando comigo Glória a Deus Glória a Deus Essas palavras bonitas Eu fico muito feliz por isso Amém Amém Faz um louvozinho aí Com um pedaço aí Do que você quiser fazer Faz aí Esse negócio aí Desse cabo Desse violão Você dá uma ré E vai rapaz Toca donado Vai 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 Engraçado Tava no intervalo O negócio tava funcionando Foi louvido Chegar Pisou no cabo Chutou tudo Cabo Vamos lá Vamos Vê lá Aqui em cima É aí É o cabo mesmo Então vamos lá Abaixa um pouquinho o violão aí Petrilo Quer ver Isso aqui é tudo feito na hora Não há Quer ver Abaixa Tirou Não abaixou Você é engraçado Você é engraçado Agora deixa eu colocar Agora coloca som Coloca Aí tá vendo É isso aí Petrilo Quando eu mandar baixar Tu baixa Baixa Quando eu mandar levantar Tu levanta Beleza Faz aí Faz aí Faz aí Sim Então levou muito bonito Por que você saiu da igreja Que mal que Deus te fez Tá ligado Cargando tudo e indo embora Pro mundo outra vez Se foi alguma coisa Que te entristeceu Isto não é motivo Isto não é motivo Pra largar o filho de Deus Volta pra mim Eu quero você comigo Volta pra mim Por que você está triste agora Se o mundo escolheu Prazer e sonho e fantasia Você se envolveu Te digo que o mundo Não é seu lugar Volte correndo Volte Eu quero te abraçar Volta pra mim Sou eu o melhor amigo Volta pra mim Eu quero você comigo Pois eu te amo Te amo sim Te dou alegria Volta pra mim Eu vou voltar Pra casa do Pai Eu quero o amor Da casa do meu Pai É lindo, né? Esse é um louvor assim bacana, cara Pra você que está longe dos caminhos do Senhor Para que você volte Volta pra mim Volta pra mim Como é que é? Volta pra mim Sou eu o melhor amigo Volta pra mim Volta pra mim Eu quero você comigo Pois eu te amo Pois eu te amo Te amo sim Te dou alegria Volta pra mim Que lindo esse louvor, cara Que lindo Eu fiquei aqui, cara Pensando Pensando no... Essa semana eu fiz uma grande reflexão, cara Sobre a minha vida Sabe? E tipo assim Fiquei... Me reportei pro passado Fiquei me reportando no passado Sucesso do conjunto do Chamego, né? Onde nós viajamos o estado todo Fazendo baile, fazendo show E sabe? Era um glamour Eu acho que qualquer pessoa Se deslumbra Quando você é assediado Quando você... É solicitado Quando você... As pessoas reconhecem o seu trabalho Eu nunca fiz nada assim Que fosse contra os meus princípios Sabe? Mas eu cantava forró Mas eu não tinha uma alegria plena no meu coração Tanto que é que as coisas Começou a dar errado na minha vida E eu fiquei... Cara, fiquei meio que... Que esquisito A palavra é essa Quando as pessoas falam em depressão Eu fiquei deprimido, cara Fiquei deprimido pra caramba Até que culminou com aquele acidente Do carro da Imperatriz Aonde que o Alexandre Veio a falecer O Adriano E Deus me deu um choque E que eu acordei pra vida Sabe, irmão? Acordei pra vida Por que eu não tava vivendo Uma situação muito legal Da minha vida Eu não sei se você já experimentou A... A sensação De estar sozinho No meio de uma multidão Você já experimentou isso? Já se tá num monte de gente E você tá sozinho Eu me senti assim Eu fazia show pra milhares de pessoas Um dos últimos shows que eu fiz Foi com o Fábio Júnior Lá em Petrópolis Eu tinha 15 mil pessoas E eu me senti sozinho Sozinho, sozinho E na volta pra casa Subi na Serra de Petrópolis Deus me incomodou Tocou no meu coração Com aquele louvor do... Do... Do Rezio Danese Porque minha vida tava De ponta cabeça E eu me derramei de Petrópolis Até ir em Friburgo Até chegar em casa E um dia, cara Eu tava... Foi um feriado, parece Foi um feriado Deus me incomodou tanto Eu queria tanto ouvir A palavra de Deus Engraçado que eu nunca Se você falasse pra mim Eu ouvi Se alguém falasse pra mim Que eu ia ser evangélico Que eu ia ser cristão Eu ia rir Porque eu não Mas Deus quando quer Ele faz, né? E nesse dia Nesse feriado Cara, eu senti uma necessidade Eu tava tão mal Mas eu tava tão... Imagina Um caco de ser humano Eu tava assim E Deus E eu saí Eu peguei o carro E saí E falei assim Eu quero ouvir Uma palavra de Deus Por isso que aqui Eu não escuto religião, cara Eu não falo de religião Eu respeito pra caramba E nesse dia Eu peguei o carro E saí Procurando uma igreja aberta E não tinha Não tinha uma igreja E eu fui parar no Cônigo Lá na terra da Marilém Lá na praça de Santana E tinha uma missa, cara Tinha uma missa Na capela de Santana do Cônigo E eu muito conhecido Do Chamego Principalmente no Cônigo Onde que eu fui criado Todo mundo me conhecia Eu entrei De bonezinha Baixei no rosto Sentei no último banco Da igreja E na hora que o padre Eu não sei o nome do padre Na hora que o padre Ministrou a palavra Louviz Aquilo entrou Com uma flecha No meu coração A igreja estava lotada Mas a palavra foi Pra mim Foi pra mim E dali eu saí Com uma decisão, irmão De aceitar Jesus De converter a minha vida De largar De tocar forró Daquela vida noturna Que eu tinha Eu tocava quinta, sexta Sábado e domingo Eu era mocego Eu vivia de noite E dormia de dia Aí um dia O meu filho Vendo que eu não estava bem Vendo que eu não estava bem Que eu estava deprimido Que eu estava ruim Ele me convidou Pra ir num culto Aqui na igreja Comunidade Aqui na Via Express E olha É isso que eu queria Compartilhar contigo Porque sempre Quando você Toma uma decisão Perdão Quando você toma Uma decisão De buscar de Deus Pra tua vida De uma mudança De vida O inimigo Se manifesta De um Tão furioso Que é uma coisa Terrível Eu estava na igreja A igreja Comunidade cheia Eu estava sentado Do lado do Hugo Do meu filho E o tempo todo Eu procurando um jeito Filho Eu vou ali Falar com não sei quem E ele falava assim Pai vai falar com quem Eu culto Você vai falar com quem Sabe Eu estava incomodado De estar ali Louviz Tinha uma força Querendo me tirar dali Até que eu falei Se não tinha jeito E eu queria Eu disse Então eu vou no banheiro Eu peguei E fui no banheiro E o Zé Carlos Longuinho Não esqueço isso Era meu amigo Inclusive ele faz aniversário Mesmo dia que eu Dia 12 de fevereiro A hora que ele me viu No banheiro Ele olhou pra mim Chameguinho Porque o pessoal Me chamava de chameguinho Chameguinho Que alegria Ver você aqui Cara Que bom E me abraçou Sabe E a gente saiu Do banheiro Junto abraçado E eu fui Sentei de novo Do lado do meu filho E o pastor começou A ministrar A palavra de Deus E na hora do apelo Meu filho me catucou assim E o Espírito Santo de Deus Me catucou mais forte ainda Louviz Eu ergui minha mão Pra Jesus A igreja toda Tô todo arrepiado Na unção Cara Pra te falar isso Porque eu sou muito conhecido A minha filha da igreja O meu filho é da igreja A minha ex-esposa Sandra Tava na igreja E a igreja toda Levantou Chorando Aplaudindo E cara Eu Parecia que eu tava flutuando Naquela ida Pro altar de Deus E foi quando Eu vi do meu lado Meu filho Minha filha do outro lado E eu não chorava Caiu uma cachoeira Dos meus olhos De alegria De emoção Que eu não É inexplicável Só que passava um filme Na minha cabeça Cara De toda aquela vida Que eu tava Que eu tinha vivido E eu questionava Naquele momento Eu fiquei questionando A Deus Por que eu Por que 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 Sabe Com tantas pessoas Dentro da igreja Milhares de pessoas Eu Que cantava forró Por que eu E Deus Falou comigo Cara No profundo De verdade De verdade É Enquanto eu questionava Deus E questionava Através de um louvor Que depois Se encaixou direitinho Com a história Que eu vivi Que eu questionava Deus assim Por que me resgatou Por que me trouxe aqui Por que me queres ter Tanto assim Se contra o céu Pequei E contra ti Também Minha vida eu destruí Como errei E eu perguntei Pra ele Por que me queres Tanto assim E ele falou Eu aviso Juro No profundo Meu coração Cara Filho Eu quero Tanto Enxugar Teu Pranto Te fazer Só Meu Filho Eu quero Ser Teu Deus Eu Te amo Tanto 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 Filho Vem ser Meu E eu descobri Cara Que Só o amor De Deus Pra me livrar Pra me dar o livramento Naquele dia Daquele acidente E pra que eu estivesse ali E eu falei Senhor Me usa do jeito Que o Senhor quiser Eu não me converti Você cantou Evangélico Cara Eu me converti Por gratidão Por livramento Que Deus me deu Mas eu falei Senhor Me usa Conforme o Teu Querer Na Tua obra E novamente Eu vou te envolver Nos meus mistérios No manto Da minha glória Eu vou desenrolar Eu vou desenrolar o rolo santo Vou mudar a tua história Eu vou fazer de ti Eu te amo Eu te amo De conhecer o irmão De conhecer o irmão Lázaro Você sabe Você sabe quantos minutos Eu fiquei com o irmão Lázaro Quarenta A mulher fazia assim E ele falando comigo E eu falando da minha história Pra ele Que o Desse louvou E depois eu saí do camarim E fiquei No camarote Com o prefeito João Jorge Que Depois saiu E na hora que começou A solar Ele fez assim Ei Vem cá E mandou eu cantar com ele Olha como é que Deus faz Olha como é que Deus faz Quando eu procurei Eu não achei E Deus preparou aquela situação Que eu nunca poderia imaginar Estar no palco Com o irmão Lázaro Porque ele é um ser humano Como a mim Mas que fez o louvor Que faz parte da minha vida Da minha conversão E ele começou a louvar E depois cruzou o braço E deixou eu cantar essa parte Filho eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer saber E cara Ele pregou O cara é de Deus O cara é de Deus Lotado Devia ter umas 15 mil pessoas Ele mandou Chorando Se derramando Ele mandou abrir um corredor E falou Você que ainda não teve a experiência De aceitar a Jesus Entra E aquela fila de gente Chorando Se derramando Aceitando a Jesus Sabe por que eu estou falando isso Para te mostrar O que Deus é capaz De fazer na vida da pessoa E de lá para cá Deus tem me abençoado De uma forma Não me falta Nada Nada Principalmente A minha paz de espírito A minha paz espiritual Quando eu falo aqui De fazer culto de prosperidade A gente precisa fazer mais culto de prosperidade espiritual É ou não é Pregar a palavra Por que eu estou fazendo esse testemunho? Porque eu aprendi Que o testemunho É uma pregação tremenda É para mostrar para você Primeiro o seguinte Eu nunca menti na minha vida Mas agora Principalmente na presença Mentira não é de Deus Mentira é a única coisa Que Deus consagrou A paternidade ao diabo Então mentira não é de Deus Eu estou te falando Um pouco Um pouquinho Do que Deus fez na minha vida E do que Deus está fazendo na minha vida Para que você Realmente Faça uma reflexão da tua vida Faça uma reflexão da tua vida E fala assim Eu quero experimentar isso Eu quero experimentar Deus na minha vida Eu vou buscar Deus na minha vida Sério cara Eu não estou aqui Te dando conselho E quem sou eu Não sou conselheiro Eu estou compartilhando contigo O que Deus fez Na minha vida Um cara que tocava forró E que nem Nunca tinha lido a Bíblia Nunca tinha lido a Bíblia E que Deus pegou Eu não ouvi isso E hoje cara Eu sou temente a Deus Com virtudes Com defeitos Mas eu sou um homem Temente a Deus E glorifico Ele pela minha vida Amém? Louva aí Reinaldo Louva aí o que você quiser O que você quiser O momento em que aceitei Ao meu Jesus Vem cá Louvice Vem cá Louvice E hoje já não tenho Mais um corpo Aprendi a amar o próximo Também Perdoar aquele que me ofendeu Deus ama você E eu amo também Por isso é que eu estou sempre a cantar A cantar Estarei Com Cristo Meu Senhor Sempre a andar Com Cristo eu aprendi a perdoar Com Cristo para sempre Vem cá Que me verás E você Que anda neste mundo sem razão Aprenda a perdoar o seu irmão Me verei, me verás com jejum Tu é bom demais Louvize, seja bem-vindo, amigo Hoje eu tô sentado aqui a arrumar um banco pra mim, viu? Será que eu tô ficando velha? Arrumaram que eu não aguento mais ficar em pé? Isso é coisa de velhinho mesmo É mesmo Seja bem-vindo, Louvize, beleza? Deixa eu ficar em pé, então, senão o pessoal acha... Acho que eu tô velho mesmo, eu sou jovem, né? 32 anos, pô, pelo amor de Deus Valéria, foi pro congresso, eu liguei a televisão, vi você e pensava rolar, meu Zaldinho Você veio querer, você veio aqui, porque você me achou lindo, você me acha lindo É, porque eu liguei a televisão, apareceu você, de repente ela ficou toda escura Aí eu vi que realmente é... A minha beleza, o que é bom? Seja bem-vindo, Louvize No escuro você é lindo Eu já anunciei aqui, se você, não sei se você viu Deu pra ouvir Eu quero cumprimentar todos na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo No dia 14, 15, 16 de setembro O sétimo tempo da Quinta Igreja Evangelica Assembleia de Deus Está celebrando o décimo primeiro aniversário E nós contamos com todos vocês, com o Ronaldo, com esse violão aí, ó Que maravilha, está lá conosco, né? No sábado vai estar o grupo do Terra Nova, né? Do templo do Terra Nova No domingo vai estar o Pastor Enésio, grupo local E na segunda-feira vai estar o nosso conjunto Apocalipse, né? E o grupo de teatro de Bom Jardim E um dia desse, o Reinaldo vai estar conosco, tenho certeza disso, né? Vai lá adorar o Senhor, celebrar o Senhor pelo décimo primeiro aniversário daquele tempo, naquela localidade Ganhando almas, resgatando almas para o reino do Senhor Jesus Amém Sabe onde que eu vou estar logo? Onde? Em lugar nenhum, vou dormir, vou dormir Brincadeira, logo eu vou estar lá no Pastor Cláudio Duarte, rapaz Palestra abençoada, daqui a pouquinho, 8 horas da noite, nós vamos estar lá Você viu aqui esse negócio que ficou meio parecido com o Roberto, cara, não ficou? São todas as emoções, fala Eu vou seguir Vamos lá Eu vou seguir Uma luz lá no alto Eu vou seguir Uma voz que me chama Eu vou subir A montanha é pra ficar mais perto de Deus, rapaz Aqui, aí falou assim Com vocês, Roberto dos Carlos Aí o Carlos Os dois pés O Antônio Frossac, que trabalha na rádio comigo, falou assim Tava tão frio essa semana que ele falou assim Esse frio assim é bom ir pro monte, né? Com esse frio, você é um monte de coberta Muito bom Então dia 14, 15, 16, Ourobiso Como é que faz pra chegar lá em Mariana? É, você vai daqui até a Conquista Conquista você desce em direção a Campinas Não é? E quando você começar a descer Pegar um asfalto ruim Começar a descer Você pega um estado de chão Você vai andar 3 a 4 pontos de estado de chão E vai chegar lá A máquina passou Que ela agradeceu O administrador lá de Lá daquela área lá Quem é mesmo? Não, quem agilizou tudo Inclusive eu estive lá Eu estive lá Eu mostro até a foto pra você Foi o querido amigo Alcim Fonseca Então agradeço O vereador Alcim Fonseca Passou a máquina estrada Solicitou e foi lá Eu fui junto Eu fotografei lá Maravilha Então agradeço a ele Então 14, 15, 16 de setembro Grande aniversário Eu posso ir lá Seu senhor Vai lá Você vai ficar O que tem você lá Meu irmão Hein? Quer falar o cachê agora Já fez? Não Eu faço a obra de Deus de graça Ele me deu de graça Por que que eu vou cobrar? É ou não? Por que que eu vou cobrar? Oi Fala aí Fala Petr Oi Diz Diz Aqui Faz um pedacinho aí Começa a cantar Não Aguenta aí Aguenta aí Aguenta Calma Calma Tá nervoso Calma aí Deixa eu ver a pressão arterial Só Tá bom Tá bom O coração dele É a emoção de estar aqui Começa a cantar Rude Cruz aí Vamos Rude Cruz Rude Cruz Ceregi Dela um dia Fugi Com emblema De vergonha e dor Mas contemplo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida Por mim Pecador Sim Eu amo A mensagem Da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Até por uma coroa A troca Vai Vai Desde a glória Do céu O cordeiro De Deus Ao calvário Humilhante Baixou Essa cruz Tem pra mim Tem pra mim Atrativo Atrativo Sem fim Porque nela Jesus Me salvou Sim Sim Eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Em minha cruz Até por uma coroa Troca Vai contratar o violeiro? Vai contratar o violeiro? Contratar ele Eu vou te vender o passo Porque o passo já pertence a mim Contratar ele Tem que saber Tem que pagar multa recisória Tem sim Igual jogador de futebol Tem multa recisória Tem tudo Louvise Mais uma vez Aniversário do décimo primeiro tempo Lá em Mariana Décimo primeiro tempo Décimo primeiro aniversário Do sétimo tempo Do sétimo tempo Lá em Mariana E o que que eu falei? Décimo primeiro tempo Do décimo primeiro aniversário E como que é? É décimo primeiro aniversário Do sétimo tempo E o que que eu falei? Isso, isso, isso Tá igual o Charles Bacana Então É o décimo primeiro aniversário Do tempo de Mariana Dia 14, 15 e 16 Presidente Pastor Ednei Pastor Wanderlei Pastor Enéas Nosso querido presbítero Louvise E mais que especial A presença de Jesus Glória a Deus Amém varão Amém varão Vamos todos estar lá Vamos todos estar lá Por que? Por causa de Jesus Se não fosse Jesus Não existiria aquele tempo Se não fosse Jesus Não tinha razão nenhuma Nós iremos lá em Mariana Que razão teria essa? Amém varão Você manda aqui Agora o seguinte Quando você me chamar Para o almoço Você faz o almoço Não bota a Valéria Para fazer não Tá bom? É aqui ó Rapaz sem graça Ele passou Lá embaixo Lá embaixo na rua Lá Da janela do apartamento Falou assim Ô Zaldinho Zaldinho Falou assim Eu vou tomar café aí Entrou em sua rua depressa Eu tive que abrir a portaria Rapidinho para ele entrar Apavorado aí não entrou Chegou lá ele Botei o café assim Ele Ih não, não, não Eu quero Eu quero Pocã, pocã, pocã Meu irmão Comprei uma dúzia de pocã Para a Valéria Só deixou quatro Não era para deixar nenhuma Seja sempre bem-vindo Eu amo a tua vida Tem um louvor aí rapaz Que nós ensaiamos Ensaiamos Então esse cara não sai na hora certa É ou não é? Eu preciso aprender Um pouco aqui Eu preciso aprender Um pouco ali Eu preciso aprender Mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender Eu preciso aprender mais de Deus Porque Deus é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Nas sombras das suas asas Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Eu estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus está cuidando de você também nesse momento É verdade É verdade É verdade O louvor é uma coisa que edifica tanto Eu conheço Pastores Meu irmão Que ouvindo louvor Consagrou a vida a Jesus Um louvor transformou a vida Sabia? Conheço vários Que tem um amigo meu O Getúlio Foi internado no tio Wilson Nove vezes Sabe quantas vezes A mulher A Joelma Sabe quanto tempo Que ela orou por ele? Achando que ele não ia chegar mais em casa? Envolvido com droga Com bebida Com tudo que não prestava Quanto tempo? Um mês? Quanto tempo? Nove anos Nove anos A Joelma de joelho no chão No tio Wilson Ele foi a última vez Eram nove vezes Que ele foi se cuidar E a Joelma só esperando Uma notícia ruim E Deus transformou A vida dele Hoje ele é presbítero Da Assembleia de Deus Central Lá no Belmonte E tem um louvor que diz Como é que é o louvor? Deixa eu ver se eu lembro Como é que é o negócio Do dia sofrido? Como é que é? Eu esqueci Como é que é? Eu andei O caminho do pecado Eu pisei A fonte entre a vida E a morte Eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava Na escuridão Das garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca esqueci Acordei De um pesadelo E voltei a viver Eu ouvi Estudei Mas já estive Mar Sou o dia do sol Mas já fui demorar Fui para a deriva Fui norte sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui frutifeca Hoje eu sou o seu Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Nossa senhora Você toca muito alto Aí eu estou Me esguelo todo aqui Meu querido Fica aqui Vou até botar o bão Pra você sentar Você vai ficar aqui Meu querido Francisco Vem pra cá Homem de Deus Evangelista Esse Toma esse microfone Fica com esse aqui Fica com esse aqui Fica com esse aqui Esse louvor Você vai oferecer Pra quem Francisco? Tem um monte de gente Assistindo nós Tem um monte de gente Assistindo nós Fala aí Esse louvor Eu quero oferecer Esse microfone Tá ligado sim Tá ligado sim Vai Esse louvor Eu quero oferecer Pra minha esposa Meu filho A minha filha Qual o nome da esposa? Meu genro Alda Quando o cara É do mundo secular Não é o teu caso Você é um homem de Deus Mas quando o cara É do mundo secular Que vem cantar no meu programa Fala assim Eu queria mandar um beijo Pra minha esposa Uma meia dúzia Ela gritava Eu sou eu O teu caso O teu caso É do mundo secular Amém varão E pra todo aquele povo Da igreja de Olaria A igreja que eu faço parte Esses cinco dias de congresso dos jovens Foi uma benção Igreja cheia Todos os cinco dias Eu quero Parabenizar Todos os jovens de Olaria Se esforçaram na obra Fizeram uma obra linda Quem não foi perdeu Segunda-feira A igreja super lotada Foi uma benção Foi pena que acabou a segunda-feira Podia continuar a semana toda Amém Então vamos continuar aqui Vamos louvar Olha só que lindo Vai Vem calma Deixa o tempo Não emceres Corriando Amém. Sem mais medo, em Deus espera o teu vencedor. Sem mais medo, em Deus espera o teu vencedor. O vencedor, que pare salva, que te abençoa o teu vencedor. O vencedor, que te abate por minha alma. Sem mais medo, em Deus espera o teu vencedor. O vencedor, que te abençoa 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 o teu vencedor. Amém. Bem cedo, Jesus virá. Essa palavra está em Mateus 24, 29, 30 e 31. A igreja vai subir. E o povo que ficar aí, só Deus sabe, tiveram tempo de ouvir a palavra. A palavra está sendo pregada, anunciada no rádio, na televisão, no ar livre. Mas o povo não está prestando atenção na palavra. Parece que eles estão dormidos, adormecidos. E eles não estão ouvindo a palavra. Eles estão fazendo o que estão ouvindo, mas não estão ouvindo. Porque se eles estivessem ouvindo, eles iam procurar uma igreja. Para entrar, para ser salvo. A pessoa tem que abrir o coração para Jesus. Não ficar olhando para esses que estão dentro da igreja. Não. Eles têm que ir para dentro da igreja para eles sentirem a presença de Deus. Amém. Vamos trocar o microfone? Obrigado, meu querido Francisco. Volte sempre. Glória a Deus. Levanta aí. Olha só. Muitas mensagens aqui. A Laís e o Kaique de Olaria. Você, Oswaldinho, dá um beijo para nós. Prepara a bochecha aí. Beijo para você. Quer ver? Olha só que legal. Eu falei da Raninha aqui. Raninha é uma menina muito especial, cara. Ela é muito especial. Quer ver? Eu fiz o louvor. Falei que era para ela. Ela mandou um áudio. Não, não é a Cláudia, não. É a Raninha. Raninha. Fala aí, meu amor. Primeiro ela botou assim. Eu te amo muito. Rana de Castro Maia. Quer ver? Olha ela falando que gracinha. Ó. Não dá para ouvir. Não dá para ouvir. Não dá para ouvir. Fala mais alto, Raninha. Faltinho. Ela faz assim. Faltinho. 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 Então, você vai participar do sorteio aqui. Assim. Rapaz, olha só. Até o Lovis que esteve aqui já mandou mensagem. Olha só. Estou ligadinho. Ele falou que está ligado aqui. Acho que ele botou a tomada lá. Ele falou que está ligado. A Raninha. A Cláudia ligadinha. A Vera do Solar está ligada. Mais aqui. A Lu. A Juju. O Roberto de Olaria. A Sandra Moura. A Cátia de Conselheiro. Pedindo oração. Para o genro dela aqui. Dê como é que é o negócio. O Loviso vai orar aqui no final do programa. Beleza? Passando um deserto. Como dizer. As pessoas tocar para parar sem saber o que estou passando. Você é benção na minha vida. Isso aqui é o João Hélio. Cadê a Cátia? A Cátia está aqui de Conselheiro. Oswaldinho. Pai do Senhor. Nos ajude em oração. Por meu genro. Que está no Raul Sertã. Aguardando cirurgia. Nós vamos estar aqui orando. O Loviso vai ver aqui. Vai orar aqui. Beleza? Deixa eu falar uma coisa. O que eu ia falar? Eu esqueci o que eu ia falar. Ah sim. Presta atenção. Quer ver? Isso acontece muito comigo. Nós somos mutáveis. Né? Nós somos mutáveis. Às vezes a gente acorda. Tem dia que você acorda com a corda toda. Não é? Você quer fazer café. Você quer fazer almoço. Você quer fazer. Tem dia que você está um barocochoso. Eu não sei. Eu sei lá. Eu nunca vi. É tipo assim. Quando você está assim angustiado. Que você está muito ruim. Quer ver? Aguenta aí. Aguenta aí. Aguenta aí. Tá vendo? Lá na tua igreja. Quando ele fala a tua cara. Você tem que falar assim. Aguenta aí. Porque ele se adianta no negócio. Ele sabe muito. Então ele se adianta no negócio. Tem que aguentar. Então quando você estiver angustiado. Sério. Acontece comigo. Rapaz. Mas muda da água para o vinho. Quando você estiver bem angustiado. Apaga. Liga a televisão. Desliga a rádio. Fecha a janela. E busca lá. É no YouTube. Esse louvor assim ó. E canta junto assim ó. Não quero interromper. O teu silêncio ó Pai. Mas é sorando. Que eu encontro paz. O vento da frição. Quero acabar com. Da minha adoração. O mundo é um oceano. Minha carne é um furacão. Minha vida é um barquinho. Buscando direção. Amo a minha alma. E acalma a tempestade. Que afringiu o meu coração. Aí no refrão você canta alto assim. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está assoprando. Mas é te adorando. Que vença o mar da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo. Se for em sua presença Jesus. Acalma o meu coração. Cara quando você começa. Quando você está frito. Começa a fazer esse louvor. Você se derrama de Deus. E vem um refrigério para a tua alma. Você fala assim ó. Jardim está de conversa. Experimenta. Experimenta fazer. Aqui o programa está quase no final. Mas eu preciso dar um abraço numa pessoa. Não é você não cara. Você viu. Eu já ia se levantando. Eu ia falar. Eu preciso dar um abraço numa pessoa. Eu vou te dar um abraço também. Que você é meu irmão cara. Você é fogo. Mas eu quero dar um abraço numa pessoa cara. Eu amo tanto essa pessoa. E essa semana eu fiquei refletindo. Sabe um amor incondicional. Um amor que não te cobra nada. Sabe. Aquela pessoa que não te cobra nada. Só dá. Só dá carinho. Só dá atenção. Vem cá Nilzi. Vem cá. Vem cá. Essa pessoa aí. Ela é muito especial na minha vida. Cara eu fico imaginando a bondade dessa mulher. O coração dessa mulher. Se ela fosse grande. Ela desse tamanzinho. Tem um coração que não cabe dentro do peito. A carinha dela. Eu tava essa semana. Imaginando. Eu faço muito pouco por você. Eu te dou muito pouco. Pelo muito que você me dá. Desse carinho. Da consideração. Do teu amor cara. Você é muito especial na minha vida. Por isso eu quero te dar um abraço. Assim bem arrochado. Obrigado mesmo. Tá Nilzi. De verdade. É. Sabe incondicional. A Nilzi nunca veio aqui. Ela nunca pediu nada. Ela não pede pra falar. Ela não pede nada. Pelo contrário. De vez em quando ela chega com uma bonequinha. Chega com um bombom. Manda pra Manuzinho. Manda pra Manuzinho. Cara isso não tem preço. E essa semana Deus me incomodou. Pra me expressar o meu sentimento de gratidão por você. Esse amor que eu tenho também por você. Às vezes eu não demonstro muito não. Eu sou meio esquisito sabe. Não sou igual você não. Mas eu te amo pra caramba. Eu gosto de você de coração. Quero dar boa tarde pra todos que estão aqui presentes. Pra que vou. Amigão aqui do lado do violão. E a mãe dele. E quem estiver ouvindo. Assistindo esse programa. Que é uma Bento. Deus é fiel. Falou Evaldi. Você é um amor. Eu te amo. Desde o forró Evaldi. Nunca te larguei. Tá. Falou. Um abraço. Você quer ir ver o show do Pastor Cláudio Duarte? Você quer ir? Você tem que ir no aniversário. Eu te dou um ingresso. Você quer ir? Então você vai no aniversário. Dá um beijo aqui. Eu amo muito você. Tá bom? De verdade. Ela é show cara. É um show. Às vezes tá chovendo. Cara. Eu não vou nem fazer programa. Pai não. Quando eu chego aqui. Ela já tá toda aqui. Toda manhada. Tá toda. É muito show cara. É um negócio incondicional. Reinaldo. Vamos fazer o que? Chega aqui pro meio aqui. Pra nós terminar o programa aqui. Pode trazer o banco. Não. Fica em pé mesmo também. Fica em pé mesmo. Vamos ver o que que nós vamos. O que que nós vamos fazer aqui. Ouvir isso. Qual que é a música aí? Pede aí. Não. Não quero essa não. Não quero não. Quero essa sim. É. Entra. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas. Faz. Faz. Faz um clamor irmão. Presta atenção. Fecha os seus olhos. Clame ao Senhor. De repente cara. Você tá com um problema. Com a tua família. Com os teus filhos. Então. É uma hora de você clamar. Quer ver? Para assim. É uma hora de você clamar. Ô Senhor. Entra na minha casa. Faz morada aqui. Entra na minha vida. Sabe Senhor. Restaura todo o meu lar. É hora de você fazer essa grande reflexão. Sabia? Porque só Ele. Não adianta. Louviz é seu amigo. Eu sou seu amigo. Eu quero te ajudar. Vou te ajudar em oração. Clamando pela tua vida. Mas o único que vai realmente. Resolver a tua situação. É Deus. Deus. Clama Ele pra entrar na tua casa. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Eu quero te ajudar. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Vem. 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 Esse. Jesus saiu. Sobre a morte do batido. Saiu. Retirou para um outro lado. Entrou no barco. A multidão seguia o Senhor Jesus. E quando Jesus dizem. Seus tips, Jesus falou pro Dirac faz. Como é que irmã. Sinto lá De Jesus assim, vamos despedir eles. Não tem como alimentar eles a Deus. Pera aí. Quero também. Temos cinco pães, dois peixinhos né. E Jesus alimentou toda aquela multidão. Quer falar uma coisa com você. Você está ligado aí. Você que está aqui. Jesus não vai te despedir nessa tarde sem te alimentar. E Ele está te alimentando com os louvores para lá. Com uma palavra. Se você crer, querido Jesus, está te alimentando Vamos orar agora Não sei qual o seu problema com a sua dificuldade Mas o Jesus, o Jesus Todo-Poderoso está aqui Deus querido, Deus amado Somos gratos a Ti, Pai Por esta oportunidade de estarmos aqui, Pai Nesta TV, neste programa, Pai E também somos gratos a Ti, Pai Por cada homem, cada mulher, cada adolescente, cada criança, Pai Que está ligado lá do outro lado De frente de um televisor, Pai Mas estão ligado e ouvindo, prestando atenção, Pai Naquilo que o Senhor tem para cada um deles, Pai Senhor, e humildemente eu lhe peço Da esta tarde maravilhosa, Senhor Que o Senhor opera o milagre, a vida de cada deles, Pai Venha curar, Senhor Venha libertar, Pai Venha salvar, Pai Venha, Senhor Deus, Pai Fazer maravilha na vida do teu povo, Senhor Eu creio no milagre, Pai Eu creio na cura, Senhor Eu creio que o Senhor está fazendo maravilha, Pai Então, Senhor, quero ser grato a Ti, Pai Porque foi a tarde de conversão, de cura e de milagre Eu creio, Pai Por isso nós te agradecemos, Pai Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai Amém, Senhor Amém Amém, glória a Deus Eu quero agradecer ao Marconi, ao Patrick, ao Wendel, ao DJ Petrilo Agradecer ao Reinaldo, ao Louviz Agradecer ao Francisco Agradecer a Marilene, a tua irmã A Zélia, minha querida Neuzi Agradecer a você que assistiu um pedacinho do programa Você que assistiu o programa todo Você que passou mensagem, você que tentou, não conseguiu Fique na paz do Senhor Que Deus abençoe a tua vida abundantemente Sábado que vem estaremos aqui com mais um programa Deus é Fiel Tchau, gente Tchau, tchau, tchau Pegue, pegue, pegue Com bares na cozinha pro ar, de milho e carro, né? Camela no fogão, água, fervendo pro café Moenda, moenda, cana, queimando lenha Cheio um pouquinho O maris é gostoso É melhor, é mais café Café Palmares Simplesmente café O maris é gostoso É melhor, é mais café Olá Quer encher o carrinho e pagar muito mais barato Com muito mais facilidade Venha pro RE Mercado E quem vai dar dicas bacanas pra você comprar no RE Mercado É a minha querida amiga Emília Tudo bem, Emília? Olá, tudo bem, gente? Então, comprar aqui no RE Mercado é bom demais Você pode parcelar suas compras em até três vezes Aceitamos todos os cartões de crédito sem exceções Aceitamos o ticket de refeição, alimentação, restaurante E você pode também estar adquirindo nosso cartão super compras Que é fácil, fácil de você adquiri-lo Basta você vir acompanhados com documentos originais Que nós faremos o seu cartão na hora E você pode também parcelar suas compras em até três vezes com o nosso cartão super compras Não perca tempo, corra já e faça o seu cartão aqui do RE Mercado Então, Emília, e a entrega e a variedade de produtos? É isso aí, gente A entrega é totalmente grátis Vem até a nossa recepção e confira os bairros Nós temos também uma variedade maravilhosa Nós temos o nosso hortifruti Onde você vai encontrar frutas, legumes, verduras Tudo fresquinho Temos também o nosso açougue Carnes frescas de ótima procedência Além do nosso encarte, você vai encontrar promoções todos os dias Vem até o RE Mercado Será um prazer o RE Mercado receber a sua família aqui conosco Então, meu amigo, depois de tantas dicas maravilhosas pra você Tá esperando o quê? Venha pro RE Mercado você também Faça economia de verdade aqui no RE Mercado Vem pra cá! Cão Sentado Materiais de Construção chegou pra fazer a diferença Aqui em Duas Pedras, em Frente Águas de Nova Friburgo O melhor estoque, o melhor preço, a melhor condição Você encontra aqui Cão Sentado Materiais de Construção Venha conhecer as ofertas, venha conhecer comigo Vem, vem! Cão Sentado Materiais de Construção Avenida Antônio Mário de Azevedo Número 508, em Duas Pedras Telefone 2529-3359 Vem pra cá! Quer encher o seu tanque com combustível de qualidade e pagar muito mais barato? Vem pro Posto Elgue Você vai me perguntar por que é mais barato? Porque vende muito mais Por vender muito mais, vende mais barato Vem pro Posto Elgue você também Um aqui no Barre Ipú, em direção a Muri, logo após a fábrica Ipú Na estrada Friburgo-Bom Jardim, na entrada de banquete Como prometido, eu estou aqui em Correio Dantas para mostrar pra você o novo posto da Elgue Combustível, pra facilitar a tua vida com combustível de qualidade, com preço muito pequenininho Vem conhecer aqui em Correio Dantas o novo posto da Elgue Vem, vem irmão! E aí Guilherme, qual o segredo de vender o combustível tão mais barato? Valdinho, nosso caso aqui não tem segredo da nossa empresa, nós estamos caminhões próprios E a gente ganha na compra do produto pra fornecer o melhor preço pros nossos clientes Beleza, parabéns irmão! Obrigado Valdinho! Show! Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e o melhor atendimento SAF, o seu amigo de todas as horas Trevi Class, a sua loja masculina em olaria Terno a partir de R$ 179,00 É isso mesmo, terno a partir de R$ 179,00 Camisa Polo a partir de R$ 39,00 Calça jeans a partir de R$ 69,00 Casaco de couro sintético a partir de R$ 299,00 Linha completa de acessórios, sapatos, cintos, carteiras, gravatas e muito mais Temos tamanhos especiais Trevi Class, a sua loja masculina com bom gosto e os melhores preços é em olaria Toda loja em até 5x sem juros, exceto mercadoria em promoção Aceitamos todos os cartões Trevi Class em olaria, ao lado do Banco Itaú, em frente ao Shopping Roseral Telefone 998714587 Vitor e Evandro esperam por você Atenção amigos confeccionistas A Comercial Texto tem tudo para a sua confecção As melhores marcas com condições especiais para você Tecidos, rendas, bordados, fios, linhas, aviamentos em geral Tudo, mas tudo mesmo, você encontra aqui na Comercial Texto Com atendimento super diferenciado Parcelamos no cartão de crédito sem juros Entregamos na sua confecção É só pedir pelo WhatsApp 022-988134956 Comercial Texto faz a diferença Rua Raul Veiga, número 200, Olaria, Nova Friburgo Telefones 022-2523-2347-2523-4500 Vem pra cá Costelão e picanha do Cônigo Quer comer bem? Quer ser bem atendido e pagar muito mais barato? Vem e traga a sua família para o Costelão do Cônigo A melhor costela de toda a região Preparada com o carinho para você degustar com o maior prazer Super promoção Tábua de costela mista Somente R$ 63,99 a vista Atendemos delíveres pelos telefones 2522-4419 e 99609-3661 Costelão e picanha do Cônigo Ambiente familiar Costelão e picanha do Cônigo faz a diferença Rua Romão de Aguilhera Campos 142 em Olaria Alexandre e equipe esperam por você Vem pra cá Autopeças Califórnia faz aniversário e comemora com super promoções Imperdível Kit e embreagem de Uno, Palio, Siena, 8 pálvulas Somente R$ 209 a vista Festival de preços baixos em bateria Anote aí Bateria Zeta 60 amperes A base de troca por apenas R$ 219 a vista Bateria Eliar 60 amperes Dois anos de garantia Base de troca somente R$ 325 a vista Baterias Moura 60 amperes A base de troca em super promoção Por apenas R$ 309 É isso mesmo, R$ 309 Troca de óleo de excelência Comprando óleo na loja A troca do óleo é de graça Aceitamos todos os cartões Peças acessórios A entrega é grátis e rápida Autopeças Califórnia Rua Júlio Alves de Amorim 262 Jardim Califórnia Conselheiros Telefones 2527-5137-2527-2708 Autopeças Califórnia faz aniversário E quem ganha um presente E quem ganha um presente é você Vem pra cá Na Goldcar você já sabe Só aqui tem uma grande variedade de carros, motos e utilitários Seminovos e de coleção É o maior fátil da região O seu próximo carro está na Goldcar E ainda tem ofertas exclusivas no nosso site Acesse goldcarveículos.com Escolha sua marca e modelo preferido E agende sua visita Goldcar Estrada Friburgo-Terezópolis Quilômetro 18,5 Próximo a Quinjaria Escola 99839-3738 As óticas Botini Esquentam o seu inverno Com descontos de até 50% em toda loja Venha conferir nossos lançamentos Óculos a partir de 90 reais Temos a maior variedade em armações da região Aproveite e marque o seu exame de vista Em dois endereços perto de você Antiga Rua São João E ao lado das lojas americanas No centro de Friburgo Óticas Botini Mania de vender barato Fala pessoal Nós estamos aqui na Nova Mix Prado Pra falar com vocês Que aqui você encontra de tudo Pra sua festa Você quer fazer aulas de culinária Aqui nós temos também Em todas as nossas lojas Você encontra tudo pra festa Confeitaria, panificação Você que tem pizzaria em casa Aqui você encontra caixas Maionese, ketchup Aqui você encontra de tudo No momento que nosso país vive Nós precisamos buscar uma renda extra Aqui na Nova Mix você tem tudo Para encontrar isso Você consegue toda a matéria-prima As embalagens Temos o centro técnico Você consegue desenvolver O que você já aprendeu em casa Aprender coisas novas Receitas e muito mais E a merenda de colher do seu filho Você também encontra aqui Com preço espetacular Preço baixíssimo E a maior variedade do mercado Aqui em Nova Friburgo Nós temos três lojas Uma aqui no Prado No centro E uma em Olaria No Rio de Janeiro Nós temos duas lojas Uma em Campinho E uma em Nilopes Vem pra Nova Mix Um mundo de oportunidades Olá Estou aqui hoje Para apresentar a vocês Uma novidade em Nova Friburgo Uma loja exclusiva De moda plus size Bela Plus Aqui situada em Olaria Em dois endereços E também no bairro De Conselheiro Paulino Você que está à procura De moda plus size Com preço legal Com novidades exclusivas Na nossa loja Você encontra Preço e qualidade Trabalhamos com todos Os tipos de cartões E crediário próprio Para melhor atendê-lo Venha conhecer a nossa loja Com exclusividade Dos modelos E também um ótimo preço Temos peças de GG Até o tamanho 54 Bela Plus A moda que veste Uma grande mulher Aprender instrumentos musicais Traz muitos benefícios Para a vida É excelente para relaxar Afasta a solidão E melhora o convívio social Seja instrumento de corda De sopro De teclas Você escolhe o que existe De melhor na Free Música Instrumentos musicais E faz o som Para curtir sua vida Free Música Rua Albertino Quadro Gama 114 Conselheiro Paulino 3066-1992